Oi meninas, eu sou a Rafa. Eu sou a Lai. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal e hoje nós viemos fazer um provador aqui no Shopping Tamboré, Ria Chuelo e a coleção tá incrível. Tá demais, gente. Já começou a primavera-verão e tá imperdível. A gente pegou cada look lindo, gente, e vai ter look diferente também lá pro Instagram. Já segue a gente lá, tá? O meu é Laissa com dois S's, underline e blanque, o da Rafa. Rafa com dois F's. Calma, acho. É o mesmo. Vem com a gente. Hoje eu tô de Shein, Ria Chuelo, meu sapatinho da Header, a bolsa tá lá no provador. Gente, essa blusa é da Shein? Gente, não é maravilhosa? Olha que linda. Fiquei chocada e combinou com você o tom de verde. Sim, eu não tinha nenhuma coisa dessa cor. Eu me apaixonei com o da Shein. Sigam sempre os comentários das meninas que compram, meninas eu segui, vi que elas amaram, falei, ah, então eu vou amar também. E eu adorei. Isso aí. Estamos num mundo totalmente diferente, né? Look do dia, meninas. Eu tô me sentindo americana, né? Que eu sempre vejo as fotos no Pinterest e hoje eu copio. Essa camisa eu fiz até um vídeo lá no meu Heels, lá no Instagram. Ela é da Zara, é bem antiga, então eu acho que já não tem mais o link dela. E ela é bem oversized, ó, bem grandona. A calça da Shein, já usei ela aqui várias vezes. O cinto da Shein também. A calça é maravilhosa. A regatinha da Zara e a sandalinha, o rasteirinho da Zara também. Olha que look mais casual lindo, gente. Nossa, a cara do verão também, né? Essa blusinha, gente, tá muito linda. Ela é um tricôzinho canelado. E ela é uma manga só. Na verdade, é uma manga, né? Ela tem esse recorte. E eu achei tão bonita, gente. Olha só que diferente. E blusinhas, assim, faz toda a diferença, esses recortes mais diferentões, né? Que ele dá um up, tá vendo? Você não precisa de mais nada. Você coloca essa regatinha, que no caso não é regatinha, né? E um shortinho, olha que lindo. Gente, esse short tá lindo. Ele é transpassado, olha só. É como se fosse um short de saia, né? Parece uma sainha, só que é um short. E ele tem elástico atrás. Como vocês podem ver, meninas, ela é transparente, tá vendo? Ó, eu tô com uma calcinha preta, então tá marcando. Então, o ideal é usar com o tom da pele mesmo. Porque aí marca menos. E ela tem bolso cargo. Olha só que legal, gente. Eu tô adorando essa pegada militar de bolso cargo. Eu acho lindo. Sério, eu sou suspeita em falar. Porque eu amo. E tem bastante pra cinta. Eu achei bem legal. Daria até pra pôr um cintinho aqui. Eu acho que ficaria bem bonito. E ele combinaria também com outra proposta. Eu vou até gravar um reels lá pro Instagram. Com esse shortinho. Com outra proposta de look. Aí vocês vão lá ver, tá bom? E eu coloquei com a papete. Gente, a papete hoje rendeu. Que papete linda. Meninas, vou ter que mostrar. Dar um foco nessa pochete. Olha que linda. Na verdade, ela é uma bolsinha transversal. Como se fosse uma carteira. Mas ela pode ser usada como pochete. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá super em alta, né? E ela é invernizada. Só que assim, não cabe no celular, tá? Olha só a palma da minha mão. Então, seria mais pra levar cartão, algum batom, um espelhinho. E você teria que usar com uma roupa que tenha bolso. Pra poder guardar o celular. É mais pra fazer um charme mesmo, né? Eu adoro. E ela tá R$99,90. O que vocês acharam? Achei linda. E a papete, gente. Essa papete tá a coisa mais linda. Ela é preta. E tem essa fivela metalizada. E tem esses pontinhos metalizados também. Que eu achei lindo. Eu tô um pouco na dúvida. Não lembro o nome desses pontinhos. Não sei se é tacha ou tá racha. Mas, gente. Achei lindo. O que vocês acharam? E ela é tamanho 35 e serviu, ó. Mas eu acho que eu levaria 36. Pra ficar um pouquinho mais folgada. Falei pra vocês. Eu coloquei ela como pochete. Só que ficou um pouco apertada. Eu teria que ter a cintura um pouquinho mais fina. Mas olha que fofo que fica. Eu adorei, meninas. Olha um bolsinho assim. Vocês gostam? Meninas, o short tá R$139,90. Tamanho M. A regatinha, gente, tá. Tamanho P, R$99,90. Peguei esse look aqui no cabide. Já estava montado. Só trouxe pra vocês verem. E eu gostei. Eu adorei. Essa calça é do tamanho G. Ficou um pouquinho justo aqui. Mas eu levaria. Tá ótimo. Eu adorei. E minha milha vermelha, né? Opa. Escapou. Tamanho G, ó. R$159,90. Esse colete aqui, gente, eu achei que tá uma graça. Ele vem com uma abertura aqui, tá? R$139,90. Tamanho GG. Essa blusa, manga longa. Ela é bem casual, bem simples. Mas tá uma gracinha. Tá saindo por R$79,90. Tamanho G. E essa bolsa linda. Mas eu acho que eu já falei dela, né? Tá R$199,00. Mas combinei aqui com o tênis branco, que eu achei que ficou lindo e ficou super casual. Eu consegui trabalhar assim, consegui no cinema. Pra jantar, eu provaria com outro tipo de sapato. Levaria no carro, na bolsa e tá tudo certo. E eu gostei, meninas. Eu adorei. O que vocês acharam? Usariam? Eu amei. Sem falar que dá pra você combinar essas três peças com outras roupas. E se eu tirar... Olha a diferença, meninas. Como a terceira peça pode deixar a sua roupa mais sofisticada? O seu look mais incrível? Agora o loquinho também, super cara de primavera, verão, meninas. Tô até com a bolsinha de palha maravilhosa. Gente, essa bolsa tá linda. E ela tem alça, tá? Então dá pra você usar ela transversal. Olha só que linda. Eu achei ela muito bonita. E, meninas, eu coloquei esse vestido. Eu já imaginava que ele ia ficar bonito e eu adorei. Eu gostei muito mesmo. Ele tem essa fita que eu dei... Dá pra você amarrar na frente, só que ela é bem comprida. Então eu só dei um... Girei ela aqui na frente e puxei pra trás. Olha só como que ficou. Aí eu fiz um laço atrás. O vestido, ele é um modelo mais devazê. Ele vai abrindo, né? E ele tem um caimento bem fluido, olha só. Eu achei ele muito bonito. Já imagino usando na praia, sabe? Você coloca o biquíni por baixo, usa ele. E aí, se você for entrar no mar, você tira. Achei ele muito chique pra ir pro jantar, na praia. Nossa, eu achei maravilhoso. E até pra usar no dia a dia mesmo, né? Se tiver calor mesmo. Ir no shopping, ir pro almoço. Eu achei, gente, um vestido lindo. E ele tem... Ele é sem manga, né? Então, gente, perfeito. Vou filmar mais de perto pra vocês verem. Olha só. O que vocês acharam? Achei lindo. E o valor do vestido, meninas, tá R$ 239,90, tamanho M. E eu manteria esse tamanho, tá? A bolsa, meninas, tá R$ 139,90. Coloquei agora uma calça de alfaiataria vermelha. Que parece que é a cor do momento, né? Porque ela já só tem vermelho e verde. Então, arraso. Combinei com essa blusa preta, que eu achei um charme esse corte dela, meninas. Esse decote, eu achei que ficou bem chique, meninas. Eu gostei bastante. Ela é toda caneladinha. Eu adoro blusa assim. Eu achei ela bem sofisticada, apesar de básica. A calça de alfaiataria já vem com cinto. Eu acho um charme quando a calça já vem com cinto. Ela é tamanho R$ 48,00. Combinei com essa bolsa e com esse sapato. Off-white, mas eu acho que o preto também ficaria bonito. A calça, meninas. Tá saindo por R$ 199,90. E a blusa por R$ 119,90. Tamanho G. Vocês usariam? Amores, coloquei um conjunto todo em lese nesse tom de azul big, sabe? Só que no vídeo, gente, na câmera ele tá um azul mais assim... Mais, como que eu posso dizer, mais brilhante, sabe? Ele é um pouco mais apagadinho assim. Não é tão igual tá aqui no vídeo. Mas, gente, que lindo. Que roupa mais linda. Eu gostei muito dessa camisa. Ela é bem diferenciada, olha só. Os botões são todos forrados no mesmo tecido. E ela tem elástico. Ela não abre esse último botão, tá? Então, você consegue usar ela toda aberta. Olha só que linda. E aí, o topzinho que eu coloquei por baixo, ele é de alcinha, ó. E ele tem babadinho aqui na parte de baixo. Achei tão bonito. A calça, ela tem prega. Ela parece estilo cenoura, né? Então, ó. Olha só a parte da barra. Ela tem uma prega. E no bumbum não tem um bolso. Gente, que roupa linda. A chuveira tá arrasando, como eu falei pra vocês, né? Vocês gostaram? Esse é tamanho 40, R$ 199,90. Eu manteria esse tamanho. E dependendo, eu levaria até 42, gente. Porque esse tecido em lésia, ele não estica, tá? Então, talvez eu teria que fazer a cintura, né? Apertar um pouco. Mas eu acho que pro comprimento, no restante do quadril e das coxas, eu acho que ficaria um pouco mais confortável. Esse macacão de viscose ganhou meu coração. Eu vi que tem mais algumas cores. Eu não estou me recordando agora pra contar pra vocês. Mas eu sei que tem mais cores, meninas. Ele tá muito gracioso. Ele tá uma gracinha. Dá uma olhadinha. Ele tem um elástico aqui nas costas. E deixa eu contar pra vocês. O valor tá maravilhoso. Eu acho que é nova coleção, porque eu não tinha visto ainda. E o preço tá 139, meninas, e 90. Deixa eu mostrar pra vocês. E o meu é no tamanho GG. E eu gostei muito, meninas. Pra quem tem celulite, vai ter que usar uma meia fina. Né? Senão, mostra. Apesar que ele é larguinho aqui, né? Mas tem o vumbum e tal. Então, vale a pena usar uma meia fina. Quanto ao sutiã, eu tô com o sutiã preto de alça grossa. Teria que ser um azul. Ou você usar um libe, alguma coisa assim, pra não mostrar, né? Mas, meninas, eu amei esse macacão. Ornei, combinei com essa bolsa aqui maravilhosa. Tá linda. Tá saindo essa bolsa biela. Nessa cor e na cor bege. Tá saindo por R$199,90. Eu combinei com o tênis. Mas lá no YouTube, lá no Instagram, perdão, eu vou fazer uma transição com o escarpão. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Em dessas, peguei um look all jeans maravilhoso, gente. Duas tendências super importantes aqui. A gente tem o top, que é aquela blusa sem a manga. E ainda mais nessa modelagem. É como se fosse um corset, sabe? E jeans, gente. Tá super em alta. Eu achei bem diferente. Olha só. Não parece que é o cos da calça? Olha que linda. E embaixo também. Eu achei, nossa. De bem assim, uma roupa com bastante estilo. E de muita atitude, gente. Eu acho que eu... Não sei se eu compraria, porém, se eu tivesse, eu usaria. Não sei se deu pra entender. Ai, gente. Achei lindo. A saia também tá maravilhosa. Ela tá nessa modelagem midi, né? E a abertura dela é bem pra cima mesmo. Então, achei bem bonito. Olha só a parte de trás. Ela ficou larga, ó. E aí, até coloquei aqui pra dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Que aí fica mais bonito, né? Olha só. Parece até um vestido, né? Olhando. Porque é exatamente o mesmo tom. Parece um vestidinho. Ficou lindo. E eu coloquei com a papete pra trazer um armo despojado. Junto com a carteira pequenininha de lateral, né? No caso. O que vocês acharam? Achei lindo. E eu já vou mostrar os valores pra vocês. Meninas, a saia jeans tá no tamanho 42. Ela ficou bom no quadril. Então, eu levaria ela e teria que apertar na cintura. E o valor dela é 159,90. E o corset jeans, ele tá no tamanho M. Eu manteria esse tamanho e tá 159,90. Essa blusa já dominou a Europa, né? Agora tá dominando o Brasil. Esse short, meninas, vai ser tendência. No verão de 2023, 2024. Vale a pena vocês investirem. E o valor ainda tá maravilhoso, né? Tá por 80,9,90 na promoção. Não sei quanto era isso, tamanho 48. E essa blusa listrada, incrível, tá saindo por 59,90, tamanho G. Aí eu combinei com essa bolsa de palha, viu? Mais cara da praia ainda. Eu tô super confortável. E eu adorei. Eu iria em qualquer lugar pra essa roupa, desde que pudesse usar casual. Gostaram? Usariam? Esse conjunto, gente, eu achei ele muito incrível. E eu decidi investir ele pra vocês. Apesar de ser crópede, né? Eu evito um pouco de usar crópede, porque... Faz a barriguinha e tal. Mas eu achei que era um conjunto que valia a pena. Ele é de viscose. A calça é tamanho GG. Tem o bolso cargo. Só que eu achei que ficou um pouco apertado. Achei que tinha... Teria que ser um X de G. Ou... Eu uso assim mesmo. É que eu acho que tem que ficar um pouquinho mais folgado pra ficar mais bonito. O crópede, meninas, é também de GG também. Mas o tamanho ficou ótimo. Coloquei essa bolsa aqui pra combinar. Sapatinho. Eu acho que é pra vocês usarem com tênis branco também, que vai ficar uma graça. Eu achei esse conjunto lindo. Vocês gostaram, meninas? Usariam? E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON